No momento simples de descuido, você não entende O moleque da favela que o mundo espera, mudou de repente Mas o criança o mundo gira pro entorno do futebol Morava na rua da lama junto com seus amigos, vendia no farol O tempo se passava e a mente daquele moleque mudava Sua mãe no sufoco, isso atormentava Foi vendo vários exemplos, vendendo droga na beira do canal A sua mente vazia, foi o piscina do anjo do mal E o moleque inocente cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal e esse foi o seu regime O moleque inocente cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal e esse foi o seu regime E ele roubou, foi traficar Mas ele traficou, foi roubar É moleque, se fome na faculdade da favela Se tu for aprovado, diploma é uma matraquinha linda e bela O honra da escola, dispense os cadernos, seus livros esqueça A cara é ganhar dinheiro, enquadrar um vigia é mão pra cabeça E todos os seus sonhos, enfim, poderão ser realizados Pense naqueles presentes que você sempre quis ganhar nos natais passados Mergulhe no crime, não se esqueça Lembre do sofrimento que tu passou Ninguém sofreu como você Chegou a sua hora de botar de um E te dou um carro do ano Uma casa imobiliada e uma moto XP É a chance que você queria na vida Moleque pra poder vencer Te levo pro mundo das trevas Invado sua mente na pura calma Então venha com o anjo do mal Siga meu caminho, eu só quero a sua arma Moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime Moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime E ele roubou Ah, ah, ah Foi traficar Mas ele traficou Ah, ah, ah Foi roubar Mandido tentou voltar para a tua profissão Mas já estava escrito assinado O garoto era ser um ladrão Nunca teve um pai Para te dizer o que é certo ou errado De um lado era o bom Deus E do outro era o anjo malvado Hoje a sua mão chora Na sua memória é só recordação Ela lembra daquela criança Que vivia dizendo ia jogar na seleção Mas tudo foi um sonho E hoje ele vive a realidade Quem sabe olhar sem por ele Seria um doutor em uma faculdade Mas a primeira passagem Levou o garoto direto a febem Lá ele encontrou um parceiro Que era lado a lado Pro mal ou pro bem Os dois linhas de frente Voz ativa naquela unidade Resolverão de um jeito ou de outro Vai ter que cantar a nossa liberdade Moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime Moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime E ele roubou Ah, foi tráfica Mas ele tráficou Ah, foi roubado Se acertou novamente Ele está no mundão Agora era um foragido Um jovem adulto Com uma só missão Eu sei que Deus é grande E a sua bondade ele vai mostrar Pois daqui a nove meses Sua mulher um bebê ia ganhar Ele ia ser pai Quem sabe a sua família salvar Mas em frações de segundo O cartelo tá pronto para desabar Disse a sua velha mãe O que eu não tenho agora eu vou buscar É o troféu que me resta Para que no crime eu possa me formar Ligou o seu parceiro E o novo plano estava em ação Era uma agência bancária E essa seria a sua tal missão Tá tudo dominado Pegamos o malote Vamos se mandar Mas os dois não esperavam Mão branca lá fora E ia os enquadrar Foi dois tios e o seteiro Que mudou toda a situação Seu mano morto do seu lado Ele algemado Indo pra prisão E naquele momento Olhava pro céu e pedia perdão Mas o anjo do mal grita Eu levei sua alma E o seu coração Moleque inocente Cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime Moleque inocente Cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse foi o seu regime E ele roubou Ah, ah, ah Traficar Mas ele em tráfico Ah, ah, ah Vamos roubar Listos! Ah, ah, ah Ah, ah Sами Nu-OU